Nós mostramos ao longo desta semana aqui no Brasil em Dia, que o governo federal começou a percorrer os estados brasileiros para ouvir as demandas dos municípios. A ideia é colher contribuições diretamente com as prefeituras sobre os problemas de cada localidade, assim como tirar dúvidas e levar informações aos gestores municipais sobre como eles podem acessar recursos e programas federais. É a Caravana Federativa, que terminou hoje em Salvador, na Bahia. Em dois dias, prefeitos e representantes de 250 municípios baianos se reuniram com representantes de 34 ministérios e de bancos públicos, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. A capital da Bahia foi palco durante dois dias da Caravana Federativa. Centenas de prefeitos, secretários e funcionários de prefeituras do estado tiveram a oportunidade de se reunir diretamente com representantes de ministérios e bancos estatais. O objetivo era tirar dúvidas e corrigir processos envolvendo as prefeituras e os órgãos federais, incluindo acesso a programas de transferência de verbas ou de investimentos em áreas como saneamento, meio ambiente, educação e construção de moradias. Sempre os prefeitos foram a Brasília para buscar os serviços. Inclusive, alguns diziam assim, os prefeitos estão indo de cuia na mão para Brasília. Hoje, Brasília está vindo para os municípios e o exemplo concreto é essa Caravana Federativa. Foi muito bom pelo seguinte, que os municípios vão passar, ter mais conhecimento da administração do nosso governo estadual, do governo federal e eu acho que com essa união, eu acho que vai ter uma boa melhora para os nossos municípios que tanto sofrem. Facilita, de certa forma, que aqui nós temos uma concentração de órgãos e ministérios em um só lugar e a gente pode ser atendido em três, quatro ministérios de interesse em um único dia, vindo aqui para resolver outras demandas no Estado também. Para o secretário de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais, André Ceciliano, o objetivo foi alcançado. Sucesso absoluto, logicamente. Alguns ajustes nós vamos fazer para as próximas, mas é sucesso. Então, mais de 300 prefeitos, governador, ministros, é isso, é aproximar o governo federal, oferecendo os serviços, tirando dúvidas, resolvendo problemas de convênios, de Caixa Econômica, FNDE. Aproximar as prefeituras, especialmente dos municípios pequenos, dos produtos e soluções do governo federal. Este é um dos objetivos das caravanas. As próximas, inclusive, já estão marcadas para o mês de setembro. Uma delas será realizada no Rio de Janeiro. Para o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, é fundamental ouvir os prefeitos e tentar resolver suas demandas. E nós precisamos estar atentos para que esses recursos possam chegar em cada canto, nas estradas, em iluminação, em escolas, e nós estaremos. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, destacou a importância do evento para aproximar o governo federal dos municípios brasileiros. O presidente Lula tem orientado, determinado aos seus ministros, que busquem se aproximar dos prefeitos e prefeitos. Que busquem respeitar o pacto federativo. E que não olhem a filiação partidária do prefeito e da prefeita. E prestem muita atenção qual é a necessidade da população de cada município para que a gente possa atender.